E aí galera beleza só trazendo mais uma novidade para vocês e dessa vez ela é uma novidade muito boa logo vou pedindo desculpa pelo sumiço do canal né eu nem avisei nada para vocês aí mas aconteceu algumas coisas cara tipo o YouTube tá muito chato YouTube censurou um vídeo último vídeo que eu postar no canal não sei porque não tinha nada demais YouTube me deu uma penalidade a gente ficava uma semana sem postar e depois de ter uma desanimada bastante trabalho também então acabei nem postando nada né cara então estamos voltando hoje na sexta-feira quase final de semana nessa estou galera trazendo um jogo muito bom muito bom mesmo esse jogo que é um jogo de console está aí PC que foi lançado ano passado e agora tá saindo sua versão mobile esse aqui é o internet winter é basicamente galera um jogo de sobrevivência na neve e aqui cara um jogo sobre traição vou falar mais sobre o jogo deixa eu sair daqui ele é basicamente um como é que eu posso falar para vocês é como é o nome daquele joguinho mesmo lá dos personagens cara o impostor tá aqui você joga com equipe até quatro amigos só cara que tem um porém o nosso objetivo é sobreviver né ao o inverno super gelado como vocês podem tá vendo aqui ó e a gente tem que catar recursos tá ligado para sobreviver e consertar algumas máquinas e consertar algumas máquinas galera para a gente para a gente tá conseguindo sair daqui tá e só que tem um porém meus amigos tem um porém não é tão simples não tá nossa equipe pode ter um traidor cara e esse traidor pode ser a gente pode ser seu amigo e seu colega do lado a gente não vai saber então vai ser mais difícil para a gente escapar além disso dos nossos amigos e traíras né já põe ela pelas costas e a gente pode morrer também tá é pelo inverno né como vocês podem ver que é bem gelado e tal e tem animais também tem lobos e é basicamente isso cara a gente tem que sobreviver entre os nossos amigos e vai ser difícil né que a gente não vai saber quem é o traidor lembrando galera que o jogo ainda não foi lançado oficialmente o jogo tá em teste beta e com vocês podem ver também jogo tá totalmente em português isso é bom demais cara geralmente esses jogos não vem né legendado em português mas esse aqui veio legendadinho em português cara que é muito bom e o jogo é auto-explicativo tá te mostrando na tela que você tem que fazer e vamos criar aqui e aqui é basicamente um tutorial tá explicando a gente como é que o jogo funciona eu vou deixar aqui aqui mais ou menos mostrando para vocês para vocês tem uma noção tá e a gente tem que ir para cá e lembrando que a gente tem que ter cuidado que a gente tá fazendo o que vai ter animais também tá e os animais pode matar a gente meus amigos é cara e lembrando galera o jogo é totalmente offline online tá e só funciona online porque é um jogo operativo né e aqui ó a gente já encontrou o objetivo aqui é um dos objetivos tem objetivo primário e objetivo secundário todos os objetivos basicamente galera é você consertar a gente tem que tirar máquinas para a gente chamar o veículo e tentar fugir desse local tá a ideia é o que é por exemplo a gente ó a gente já tem as peças necessárias sabe para consertar é só que a gente consertou esse objetivo aqui mas pode vir um dos nossos amigos ali alguns safado e quebrar o negócio e a gente vai ter que refazer tudo de novo ou procurar outra máquina então a gente tem que ter muito cuidado com isso tá ó a gente tá aqui ó os outros sobreviventes marcaram um objetivo secundário para a gente fazer a gente não pode pular tá infelizmente tô falando pular pular o personagem tá galera pelo menos não agora não sei mas eu acho que também não vai ter ó a gente achou outro objetivo ali e agora é só a gente consertar aqui ó tá a gente tem que provar o mais próximo para coletar as peças e ver que pegar isso e achamos aqui um painel o cara o jogo é bem interessante cara o jogo é bem famosinho dos consoles tá vamos pegar todas as peças aqui acho que a gente vai precisar delas beleza podemos ir lá de novo só seguir o sinalizador jogo é bem autoexplicativo vai ser mostrando para onde você tem que ir o principal é com a luz amarela né laranja e o secundário só com essa luzinha azul piscando então você vai saber já mais ou menos que tem que fazer tá a gente cruzar três ó agora o objetivo ali ó principal tá um dos nossos companheiros foi abatido ali foi derrubado né provavelmente por um dos traidores que a gente a gente não pode não sabe quem é o traidor a gente pode descobrir e tirar ele da equipe ou matar ou fazer alguma coisa prender tá e aí a gente pode ó resgatar né o pessoal cara e aí aqui o traidor aqui a gente pode derrotar o traidor e bater no neve beleza é basicamente isso e agora a gente pode chamar o resgate cara é bem legal você jogar com amigos tá e aí você pode né sacanear um ao outro se o cara já tá batendo ainda no outro ali ó e ficar sacaneando ou trair seus amigos né tá e ficar quietinho para ninguém saber quem que traiu é interessante demais a promessa do jogo como eu falei o jogo faz bastante sucesso aí nem alguns consoles e pc tem gente que gosta pra caramba do jogo e cara com certeza o jogo vai fazer sucesso também no mobile vai depender de como o jogo vai vai funcionar tá o jogo aqui tá rodando de pouas cara no meu celular tá rodando levinho mas claro que vai depender do seu celular também o jogo também não é tão pesado o jogo tá pesando já quase um giga tá e aí a gente não sabe como é que vai ser quando o jogo lançar oficialmente e aí a gente tem 12 segundos né para embarcar para fugir e estamos esperando ali ó as pessoas capacidade pode ter seis pessoas né então se tiver seis jogadores vinhos pode fugir e a gente ganha a uma partida de boas ou um só e é interessante demais cara é basicamente isso galera o jogo aqui ó também tá tudo no máximo os gráficos dele deixei tudo no máximo para vocês ver como é que tá funcionando e cara interessante demais o jogo é olha vocês estão vendo aqui ele tá correndo de um bicho ali então a gente tem que ter cuidado com os nossos amigos né que pode ser traidor e ou a equipe também né e os animais né logo é esse bicho ele tava quer correndo atrás dele também que eu esqueci o nome e tal e é basicamente isso cara eu tava jogando com a personagem feminina você pode mudar o estilo dela mudar a roupa muda bastante coisa é um jogo bem personalizável é interessante pra caramba vou deixar o link de download aí do jogo no na link na descrição para vocês testar e jogar quem já conhecia o jogo deixando os comentários tá ó vocês vão a gente pode ver a gente pode morrer de frio então tem que ter bastante cuidado é interessante demais cara o jogo então é um joguinho muito bom para você se divertir com os amigos ou com pessoas aleatórias também para fazer amizade e tal agora é um louco tá vendo ó então a gente tem que ter sempre cuidado do que tá fazendo é com os animais com o clima com os amigos é interessante demais cara deixa aí nos comentários o que vocês acharam do jogo beleza meus amigos estamos juntos vou tentar postar vídeo aí basicamente quase todos os dias até uma próxima e aí